Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de cabelo, tô aqui com o meu amigo Bruno. Oi, oi. Maravilha, a gente vai fazer uma transformação do meu cabelo. Aí eu vou mostrar como a gente vai sair disso para... Iêêê! Ai, querida, olha esse cabelo, tô bonita, tô feminina, tô fechosa. Anoiteceu, anoiteceu, anoiteceu. Anoiteceu. Ó que maravilha, mas o cabelo tá aqui. Tá que belíssimo, louríssimo, platinado. Vamos fazer o retoque do loiro, vamos ver como eu deixo meu cabelo ainda mais bonito, porque eu sou humilde. Pra incomodar as inimigas recocada. As recocada vai tudo dar sequinho no limbo, meu bem. A gente já me ligou falando que não vai dar conta. De tanto recocada. Agora aguenta, recocada. E é isso que tem hoje, roda a vinheta. Oi, gente, eu sou o Bruno Finizola, cabelereiro, tá? Sou colorista, especializado na área de química, né? Já trabalho há 16 anos com a parte de química de cabelo, tá bom? Vou fazer a descoloração aqui no cabelo do Maicon. Começar essa descoloração prévia de raiz no cabelo do Maicon. Eu tô usando o Powder Up Decolorizer da Lanza, tá? Com oxidante de 30 volumes também da Lanza, tá, gente? E vou aplicar agora somente na raiz, tá? E eu apliquei esse foil aqui, essa folhinha de alumínio aqui, tá? Porque como essa área aqui tá virgem, então se o descolorante tocar aqui nessa área, ela vai descolorir por estar virgem. Então o que é que eu vou fazendo? Eu vou aplicar somente na raiz, tá? Só tocando na raiz. E vou descendo, mexa, mexa, em transparência. O que é transparência? Transparência são mechas bem finas, onde você consegue colocar uma revista, um jornal embaixo e consegue ler facilmente. Então por isso a gente chama de transparência. É uma mecha de cabelo, que você vai descolorir tipo como se fosse um bloco de cor, mas é uma mecha que você ainda consegue ver através dela. Através dela. Entendi. Dica importante é você depositar o descolorante, tá gente? E não ficar puxando, esticando ele como se você estivesse literalmente pintando. Até porque a gente não tá pintando o cabelo, a gente tá colorindo. Então você vai depositando o descolorante nessa raiz. Por que que eu tô aplicando direto na raiz? Porque eu vou fazer só o retoque da raiz, tá gente? Então eu vou depositando, dando batidinhas, depositando esse descolorante na raiz pra que ele tenha uma maior quantidade nessa raiz aqui, tá? E que ele consiga esse efeito de super clareamento. Até esse tom aqui, vocês vão ver depois. A gente vai chegar ao tom. Bom, aplicamos agora na raiz esse descolorante. Vamos aguardar 60 minutos. Pelo menos 60 minutos. Esse descolorante a gente pode ficar com ele até 1 hora e 20 minutos. Ele não vai causar uma agressão, um dano maior à sua fibra, ok? E ele contém tratamento, ele é a base de fécula de batata. E ele tem tratamento anti-quebra da fibra. Então é um descolorante que vai descolorir o teu cabelo e não vai foder com o teu cabelo. Vai preservar a sua fibra. Exatamente. É o importante, né? Você ficar louro sem perder o cabelo. Pelo menos 30 minutos, vocês já estão vendo aqui que ele já começou a clarear. Não tem nem 15 minutos que a gente aplicou. E vamos aguardar. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente. Depois de uma hora, tá? Com o descolorante. Nós enxagouamos e tivemos esse resultado, tá? O cabelo do Maicon, ele é um castanho claro. Que seria na colorimetria o 5 ou 5.0. E conseguimos essa abertura de 9.9.3, ok? Lavei o cabelo do Maicon com esse shampoo aqui, da Paul Mitchell, que é o Forever Blonde Shampoo. Ok? Ele tem extratos botânicos de limão, açafrão, camomila e ele contém óleo de cártamo. Em seguida, eu fiz a seguinte mistura. O Deep Treatment, da Ultimate Treatment, da Lanza, aliado ao Shot de hidratação, que é o Shot Moisture, também da Lanza, ok? Coloquei com um pouco da máscara Trauma Treatment e o Serum, o Nen Silk Serum. Eu fiz uma mistura. Vou mostrar aqui pra vocês. Ainda tem aqui um pouquinho. Fiz essa mistura. Agora, apliquei no cabelo do Maicon, deixei pausado 10 minutos e enxaguamos. Até pra que esse cabelo tenha mais resistência. Apesar de eu usar agora uma tonalização, uma pigmentação que não contém amônia, mas ele contém oxidante. Então, ainda assim, a gente pode ter um certo dano no cabelo. Ok? Com o cabelo úmido mesmo, eu vou aplicar o tonalizante da alta moda na cor 1211. Certo? Ele é sem amônia. 1211 é o quê? É louro claríssimo. Louro claríssimo, cinza super intenso. Nossa! Louro platina, cinza super intenso. Como a raiz do Maicon já estava há um mês sem fazer, vocês conseguem, não sei se no vídeo vai pegar, mas a gente tem um sutil dourado de maior intensidade. Aqui tem um dedinho. Tá pegando o cabelo ainda virgem dele? Mas ele tem um sutil dourado aqui na raiz. Tá? Se vocês observarem. Então, eu vou aplicar primeiro na raiz e vou, depois quando esse cabelo começar a pigmentar, eu vou aplicar ele meio ponta, até porque a ponta já tem uma certa porosidade. Pronto, gente. Esse é o cabelo do Maicon finalizado, tá? Por motivos do nosso lavatório ser muito chique, ser muito ostentoso. Muito demais. A gente não vai mostrar porque... Não vou mostrar. Eu me recuso, porque depois vão falar que eu estou ostentando, que eu estou esfregando a minha riqueza, a nossa riqueza na cara de vocês, que são pobres. Então, eu não vou mostrar. Não vai dar. As recocadas vão gritar. As recocadas vão ficar mortas. Com o tamanho, a riqueza do nosso lavatório. Então, só mostrando pra vocês, esse foi o resultado. Ok, gente? Vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Essa é a cor belíssima. Esse Platinum. Você vê que é um cabelo que tem brilho. E é um cabelo que está sedoso. Não está um cabelo rígido. Tá? As pontinhas, claro, sensibilizou um pouquinho, porque as pontinhas, antes de eu remover o descolorante, eu ainda dei uma puxada pra eliminar qualquer resquício de pigmentação que ele ainda tivesse ali. Ok? Gente, eu tô brilhando tanto que as inimigas estão todas ofuscadas, tá? É isso que tem pra hoje. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.